Nossa, que arma forte. Meu Deus do céu. Não tem nem graça jogar com isso aqui, velho. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente. Bem com vocês. Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. Irmãos, essa série é nova. Eu não tenho um nome pra ela ainda. Então, eu preciso que vocês me ajudem aí a escolher um nome. E como que funciona essa série é basicamente o seguinte. A gente tem uma função aqui no jogo. Que quando você mostra, se você apertar triângulo e depois quadrado, você spawna com a mesma classe do cara que te matou. Igualzinho, idêntico. Ou seja... Ou seja nada que eu tô falando. Aí eu tive essa ideia. De fazer uma série. Todas as vezes que eu morrer, eu vou pegar a classe do cara que me matou. E a gente tenta fazer alguma coisa. Entendeu? A gente tenta fazer umas partidinhas da hora. Usando a classe de quem tá me matando. Então, essa é a ideia da série. Comenta pra mim se vocês curtiram. Se vocês acharam legal. E comenta um nome também. Fala um nome massa aí. Não vem com umas ideias esquisitas não. Cara, um nome massa. Nome bão. Beleza? Ai, bosta. Acho que eu não peguei a classe dele. Deixa eu ver. É, eu não peguei. Merda. Merda. Esqueci, cara. É porque é costume também, né? Aí, ó. Boa. Agora a gente aperta o triângulo aqui, adoidado. Eita, mano. O cara tá logo de M4, é? Bora, então. Bora, então. Eu vou ver se eu consigo pegar uns streaks. Nossa, que arma forte. Meu Deus do céu. Ô, não tem nem graça jogar com isso aqui, véi. Nossa, é muito forte, cara. Susto, teammate. Mano, tem um cara aqui. Ele não sai dali. Eu não vou sair daqui, não. Pelo amor de Deus. Alguém mata aquele cara. Ó o moleque aqui. Vem. Acabou na munição. Ixi, o cara tá com bazuca de secundária. Vou pegar a arma desse cara. Ah, é a mesma. Boa, cara. Nossa, não creio, véi. Nossa senhora. Ô, M4 é muito forte. Cê é louco. Nossa, não tem nem graça, véi. Essa outra aqui é qual? Não sei o nome das bichas. Tem damasco, não sei o nome das armas. Pra você ver. É a Scar. Eu vou chamar de Scar. Que eu sei que ela tem outro nome aqui. Não vai não, meu filho. Tá achando o quê, rapaz? Pode ser que tenha gente ali pra esquerda, mas eu não vou lá tretar com ninguém, não. Vou pegar os caras daqui, ó. Acabando as balas. Era pra esse cara ter subido ali. Será que ele subiu? Eu não sei. O outro aqui tá de C4, caralho. Sai! Puta, mano. Eu achei que era... Caralho, véi. Que susto. Eu achei que era sem texas essas porra aí. Me embananei tudo. Me assustando, ultimate. Vamos sair daqui. Nossa senhora! Mas tinha muita gente ali. Tinha muita gente ali, véi. Nem se eu quisesse. Ainda mais que eu tava rushando, correndo, véi. Tinha nem o que fazer. Mas, cara, eu tô gostando disso aqui, de jogar com a classe dos outros. É da hora. De novo, esqueci de trocar essa bagaça. Mas sem problema não. Ah, vou pegar esse aqui que eu tava. Beleza. Bora continuar, então, com essa bagaça aqui. De vez em quando dá uns... Dá uns bugs mental. Força do hábito. Esse cara... O cara fugiu, véi. Nossa! Eu não acredito que eu morri pra ele. Ou foi pro outro. Nossa, eu não acredito. M4, né? M4. Olha... Nossa, mano. Eu vou pegar esse M4 desse cara. Mano, M... Não, véi. Isso aqui não é arma de gente, não, véi. Pelo amor de Deus. Ô, você olha pro cara e ele tá morto. É muito rápido, véi. Tem um cagão ali, ó. Ó o outro ali também. Teamate, você... O que você tá fazendo, Teamate? Gostaria de saber. Eu gostaria que aparecesse o nome das armas. Não aparece, véi. Aquilo. É, aquilo. Tá. Agora eu sei. Eu que tô brisando ali. Não tô vendo o trem direito. Ô, tem vagabundo aqui. Nosso Teamate me salvou, véi. O cara ia sentar C4 na minha bundinha. Vamos lá. Vamos continuar essa bagaça. Eu tô jogando mais recuado. Justamente porque... O intuito aqui é pegar streak, né? Então... Não sei se dá pra sair ruxando, assim. O cara não quis morrer, não. Eu vou passar pra cá, ó. Dar a volta nos caras. Tinha um vagabundo ali, sumiu. Ah, não, caralho, mano. Ah, agora os caras pararam de andar, né? Foda-se. Ficou todo mundo quieto no fundo. Não enxergo ninguém mais aqui, ué. Inimigo na entrada da caverna. Será que vai sair aqui? Mano. Meu Deus. Cadê os caras, véi? Tá foda, velho. Tá foda. Não acho ninguém. Já perdi meu primeiro lugar. Tem tempo. Porque a galera... Galera não quer andar. Não quer andar, não. Vamos levar esse cotoquinho aqui. Cotoquinho de cá. Vai passar um cotoquinho aqui, ó. Toma. Mais um. Em cima ali, não. Então, beleza. Nossa. Oh, essa arma aqui... Eu não consigo me conformar com isso aqui, véi. Na moral, não tem lógica isso aqui, véi. Cadê o cara aqui? Achei. Olha isso. Não dá pra clicar. Roubaram a minha kill. Nossa. O cara tá agachando, mano. O que é isso? Que arraio. Porra é essa, véi? Olha. Você é louco. Pegamos o primeiro... Ih, esqueci. Esqueci de apertar o botão. Pegamos o primeiro lugar de novo. Vou pegar essa arminha aqui do chão. Aquilo. Que eu já peguei classe desse cara. Nossa, mano. É, véi. Sei não, viu? Sei não, viu? Queria uma partidinha mais movimentada. Muito complicado isso aqui. Mas pra começo de série, tá bom. Só pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. E aí, eu tô esquecendo toda hora de pegar a classe dos malucos. Vou pegar a arma do chão aqui, ó. Ah, esse foi o cara que me matou da última vez, inclusive. Pega! Pega! Nossa. Meu Deus. Bora mais um. Eita. Que isso? É 10... É 10v10 nesse mapa aqui, mano? Caralho, que brisa, velho. Sabia que tinha isso, não. Olha, um safado jogou uma mina aqui. Dá licença. Eu vou começar dando umas snipadinhas. E aí, quando rolar a primeira morte, a gente continua. Meio, você amei. Eu vou pegar essa arma desse cara. Esse MP7 aqui, ó. Opa! É, morri, então bora. Bora, galera. Cara, eu nunca joguei nesse mapa aqui 10v10, velho. Que loucura. Muito doido isso. Eu vou tentar pegar uma posição boa aqui. E não morrer, né? Coisa que não deu certo. Tomara que eu tenha que pegar a arma do cara aí, beleza. Parece que era a mesma. Porra, morri pro mesmo? Cara, duas vezes aí. Aí não, velho. Nossa, teammate. teammate foi pros ares. Cara, eu vou jogar na cautela, porque... Senão eu vou matar ninguém aqui, não. Olha lá, vagabundo. Fica tudo... Tudo esperto. Tudo nos cantinhos. Ai, caralho, sai. Tô vindo uns passos aqui, mano. Cadê? Ai, passou um cara ali. Eu vou atrás dele. Vamos ver o que o outro tinha de secundário. Uma bazuca. Massa, hein. Eita, vai cair em mim. Não caia aqui, por favor. Obrigado. Tô só no silêncio aqui, viado. Beleza. Silênciozinho mortal. Tomando cuidado ali com a porta. Vou ruxar nos pontos, cara, velho. Alguém matou o maluco aqui. Ai, sai, caralho. Cadê os vagabundos? Nossa, vai ter uma galera aqui, mano. Tenho certeza. Dá licença. Nossa. Ai, que susto. Nossa, teammate. Você é louco, cara. Quer matar do coração. Esvagabundo. Cadê? Que merda, velho. Porra. Nossa, aí sim, hein. Aí é habilidade, porra. Que isso, cara. Fiquei impressionado com esse. Tá maluco. Tava quase pegando o vetalzinho, mas não deu. Bora ver o setup desse cara aqui, como é que é. Eu acho massa isso, porque normalmente os caras fazem uns setups bem diferentão. É diferente do que eu usaria, entendeu? Acho da hora. Olha lá. Oh, meu Deus. Que isso, velho. Nossa. E você... Nossa senhora. Você é pro, mano. Tá maluco, velho. Olha o outro aqui, com a... Essa aqui. Eu botei fé. Arminha dos anime. Dos anime eu botei fé. E uma MP5 secundária, velho. Puta que pariu, mano. Não é possível, mano. Eu ia morrer. Tentar manter as mortes aqui, no mínimo. Opa, 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 opa. Tem um cara em cima, galera. Tem cara ali também, ó. Tem um negocinho ali. Tem que andar meio mirado aqui, porque se o cara aparecer, eu tô fodido. Ixi, aqui em cima vai ter cara. Bora, 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 bora. Morreu, né? Morreu, safado. Ai, caralho. É isso. Abre a porta. Nossa. Eu não sei como eu tô vivo. O cara não tem injeção. Vamos ver se eu consigo. Caralho. Se ele parar aqui, eu tô fodido, velho. Bora na cobrinha. Ai, caralho. Vai devagar. Aí. Boa, 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 boa. Boa. Tomou, safado. Opa, 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 opa. Inimigo aonde? Inimigo aonde? Inimigo em algum lugar aqui, mano. Nossa, eu vi um cara lá longe, ó. Aquele safado ali, ó. E o outro aqui não tem seringa. Eu tô tentando usar a seringa nessa bosta. Mano, vai subir um cara aqui. Merda. Merda. Tinha que ter ficado miradão ali. Não tem problema não. Vou pegar a arma do anime agora. O cara tirou a arma do anime, velho. Que tristeza. Não, só se fosse outro cara, então. Pelo menos esse aqui tem uma de golzão na secundária. Mas eu vou manter na MP5 mesmo. Porque eu acho que é melhor. Dá mais certo. Cara, uma loucura, hein? Esse mapa com 10v10. Que negócio doido, cara. Não sei onde os caras estão spawnando. Ih, é lá mesmo, ó. Valeu, falou. Esse aqui tem seringa, ó. Mas não vou gastar não, porque eu tô de boza aqui em cima. Bora descer. Bora descer. Nossa! Não, cara. Que isso, velho? Um P7 de ouro. Bom, essa aqui, pelo menos eu consegui ficar em primeiro. Não saiu muito a kill. Mas foi da horinha, pegando as armas dos caras do chão. Bem tranquilinho, bem da hora. E é isso aí, gente. Se você gostou dessa série nova, por favor, dê um like. E agora eu esqueci de pegar, ó. Mas é isso aí. Tamo junto. Dá um nome aí. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.